Salve, salve, terra negra! Tudo bem? Hoje vamos trabalhar aqui com o relevo do Brasil, beleza? Tem algumas informações importantes para você ir bem na sua prova, para você dominar a geomorfologia brasileira. E para começar, nós vamos traçar as principais características do relevo brasileiro, depois vamos fazer um histórico aqui da classificação do relevo e pelo menos dois perfis geomorfológicos importantes do relevo brasileiro. Bora lá? Então, a primeira coisa que você tem que saber em relação ao relevo brasileiro é parar com essa loucura de falar que o relevo é antigo. O relevo brasileiro não é antigo. O relevo brasileiro, eu notei para vocês, ele ocorre sobre a estrutura geológica que é antiga. A estrutura geológica é antiga. A estrutura geológica foi erodida. A estrutura geológica se encontra rebaixada. Então, estrutura geológica antiga, erodida e rebaixada. Longos processos erosivos rebaixaram essa estrutura geológica brasileira. Quando eu falo antiga em geologia, todo mundo lembra? Antiga em geologia, eu estou falando dos escudos e maciços lá do pré-cambriano. Lembrando que pré-cambriano é uma unidade geocronológica informal. Então, nós falamos dos escudos do arqueozoico e os maciços do proterozoico. Mas é tudo pré-cambriano, com bilhões de anos. E temos também as bacias sedimentares, as bacias fanerozoicas, principalmente formadas ao longo do paleo e do mesozoico. Como é o caso da bacia do Paraná, aqui no Brasil. Beleza? Então, um relevo que ocorre sobre a estrutura geológica antiga, que foi muito erodida e hoje está rebaixada. Então, antiga é a estrutura geológica. E o relevo que ocorre sobre essa estrutura que foi completamente desgastada, é um relevo que vai ter como principal característica a baixa altimetria. Essa é uma das características mais marcantes do relevo brasileiro. É um relevo baixo. Baixo exatamente em função dessa história que nós contamos aqui. Tá bom? Para você ter uma noção, a altitude máxima do Brasil, o Pico da Neblina, no Amazonas, com cerca de 2.900 metros de altitude. O Brasil não ultrapassa nem os 3.000 metros. Então, estrutura geológica antiga erodida e rebaixada, característica, vai ter um relevo bem baixo. Ou então você pode fazer o caminho inverso. Pode falar que no relevo brasileiro, nós não temos, nós não temos a presença de dobramentos modernos. Dobramentos modernos são estruturas geológicas recentes, que estão em processo de formação, como é o caso lá da Cordilheira dos Andes. E um planalto que ocorre sobre a Cordilheira dos Andes, evidentemente, ele vai ter uma altitude muito maior do que um planalto que ocorre sobre uma Serra do Mar, sobre uma Serra do Espinhaço, sobre uma Serra da Mantequeira, que são estruturas mais antigas. Mas, evidentemente, o planalto vai ser mais baixo em função dessas estruturas já terem sido desgastadas. Beleza? Então, por favor, vamos corrigir isso aí da agora para frente, tá? Relevo. Todo modelado do relevo brasileiro, ele é da era cenozoica. Então, o relevo é fruto de processos atuais. Agora, a estrutura geológica, que a gente não pode mais confundir, ela é muito antiga. Ela é lá do pré-cambriano, paleozoico e mesozoico. Tranquilo? Além da baixa altimetria, que eu expliquei por quê, no Brasil nós temos a predominância de planaltos e depressões. Sim, quando a gente fala de formas de relevo no Brasil, nós vamos trabalhar muito com a classificação do professor Jurandir Ross. E vocês vão ver que são 12 planaltos e 10 depressões. Então, das 28, nós temos 22 unidades de planaltos e depressões, que é o que predomina, que é a prova contundente que no Brasil nós temos a predominância dos processos erosivos. E as planícies em áreas restritas, próximo a rio, próximo a lago, próximo a mar. Como nós não temos muitos lagos no Brasil, porque a drenagem predominante é exorreica, ou seja, os rios vão para o mar, então no Brasil nós temos muitas planícies de rios e muitas planícies de mar. Nós não temos planícies lacostres em grande quantidade, beleza? Bem, para mostrar tudo isso aqui, antes eu quero fazer um histórico das classificações do relevo. O relevo brasileiro já teve várias classificações, aqui eu peguei as três mais importantes. Desde o século XIX que o relevo brasileiro vem sendo classificado. Nós tivemos a primeira classificação em 1817, depois, mais para frente, uma classificação nos anos 40, 50 do século XIX, no final do século XIX, Derby fez uma classificação, até o Alexandre von Humboldt chegou a classificar o relevo brasileiro sem ter colocado os pés aqui. Mas, naquele tempo, as referências eram essas, e as classificações eram muito genéricas, envolvendo elementos geológicos. A primeira classificação do relevo brasileiro, com características de fato geomorfológicas, foi no ano de 49, proposta pelo professor Haroldo de Azevedo, professor lá da USP. E o Haroldo de Azevedo fez uma classificação que o critério adotado foi a altimetria. Eu vejo muita gente que, às vezes, está estudando, fica preocupada em decorar as unidades. Eu, se eu fosse você, eu focaria no critério adotado. Qual foi o critério do Haroldo de Azevedo? Altimetria, planalto, é alto, planis, é baixo. E ele foi o primeiro a usar essas expressões geomorfológicas, planalto, planis, ele fez uma classificação bem geomorfológica. Até hoje, nós temos uma herança dele, que é o famoso planalto central. O planalto central brasileiro, fruto lá da classificação do Haroldo de Azevedo. Só que o tempo foi passando, as técnicas foram evoluindo, e aí, um outro professor, também da USP, o Aziz Nassib Absabe, o grande Absabe, ele elaborou em 1962 e publicou em 1970, uma nova classificação do relevo brasileiro. Aí, o Absabe, ele já não fica mais restrito à altimetria. Ele envolve a altimetria e os processos morfodinâmicos. Como assim morfodinâmicos? Nos planaltos, além de serem áreas elevadas, nós temos a predominância dos processos erosivos. Nas planícies, nós temos a predominância dos processos deposicionais. Mesmo assim, continuou com essas duas unidades, planalto e planície. E nós tivemos um avanço, daqui nós avançamos de 7 para 10 unidades. E aí, essa classificação, ela vai perdurar ao longo dos anos 70, 80, chega até os anos 90, para falar a verdade. Só que ali na transição dos anos 80 para os anos 90, um outro professor, também da USP, da USP fortíssima em geomofologia, o professor Jurandir Luciano Sanchez Ross, ou Jurandir Ross, ele vai criar uma nova proposta para classificar o relevo brasileiro. Ele usou muito as imagens do projeto Radam. O Jurandir Ross, ele teve acesso às imagens do Radam. O que foi o Radam? Foi um programa criado pelo governo federal. Ele vai aí de 71 até 85 para mapear, inicialmente, a Amazônia, e depois todo o Brasil, utilizando imagens capturadas por radares em aviões. Então, faz todo um levantamento do Brasil, através de imagens de radar. Primeiro você tem o Radam, e, posteriormente, o Radam Brasil. Então, todo o Brasil é cartografado, e a imagem de radar, ela consegue mostrar de forma bem clara, bem nítida, as variações topográficas do terreno. Então, o Jurandir, ele pega essas informações, mas outros estudos que o Absabe foi desenvolvendo ao longo dos anos 70, por exemplo, a noção de depressão, o Absabe já tinha desenvolvido. Ele só não tinha colocado a classificação. Aí, vem o Jurandir Ross, e o que ele introduz? Ele introduz esse conceito de depressão. O conceito de depressão, na classificação do relevo brasileiro, vem com o Jurandir Ross. Mas, as pesquisas associadas às depressões, aí foi o Absabe, salvo engano, 71, 72, ele já tinha essa noção de depressão. Só que a classificação dele já estava elaborada, e já estava rodando pelos livros didáticos do Brasil. Bem, além de ter usado o Radam, e ter incluído o conceito de depressão, o que o Jurandir traz de novidade para a gente? O Jurandir, ele vai além dos processos morfodinâmicos. Ele vai adotar essas três linhas aqui, morfo estrutural, morfo climática e morfo escultural. O que é o morfo estrutural? É a estrutura geológica influenciando na forma. Então, você tem planaltos sobre bacias sedimentares, planaltos sobre escudos cristalinos, maciços antigos, então, estrutura geológica. Morfo climática é a influência do clima atual, planaltos sobre climas úmidos, determinados tipos de rochas vão ter uma fisionomia, planaltos sobre climas secos, determinado tipo de rocha, outra fisionomia. E o morfo escultural é associado a clima do passado. Por exemplo, quando a gente tem os famosos pediplanos, aquelas áreas mais aplanadas, no entorno dos Inselbergs, aquilo ali é a herança de um paleoclima. Então, isso aí você tem a entrada na morfo escultura. Então, recapitulando aqui, morfo estrutura e estrutura geológica, morfo climática, influência do clima, e morfo escultural, influência de paleoclima. Com isso, com esse aumento do rigor do teu critério, você vai ter uma classificação bem mais elaborada. E nós vamos saltar de 10 unidades para 28 unidades, o relevo, que é a classificação do professor Jurandir Ross, e com a introdução do conceito de depressão. E essa classificação que eu trouxe aqui para vocês, para a gente dar uma olhadinha nesses dois perfis. Na verdade, nós temos três clássicos perfis, da região norte, nordeste, e o centro-sul com centro-oeste do Brasil. Eu trouxe os mais importantes, o de São Paulo e o do nordeste, para a gente trabalhar. Beleza? Bom, esse corte aqui, o corte FE, que eu fiz aqui, é o corte FE, eu saio do litoral de São Paulo, da região de Santos, e vou até o Rio Paraná. Eu vou percorrer aqui as várias formas de relevo encontradas em São Paulo. saí lá de Santos, aqui, da planície costeira. Então, o litoral de São Paulo, a gente tem planície costeira, são as planícies cenozoicas, deposição recente, deposição quaternária. Aí, aqui, eu vou cruzar a Serra do Mar. Lembra da Serra do Mar? Nós já trabalhamos aqui, em outro vídeo, se você acessar aqui, você vai conseguir ver, relevo de São Paulo. E lá, nós falamos da escarpa da Serra do Mar, formada por escarpamentos, reativação, durante ali, a transição do Cretáceo para o Terciário. Nós trabalhamos bastante com isso aqui. Vou cruzar o Planalto Cristalino, São Paulo, fica lá dentro, uma bacia sedimentar cenozoica. São Paulo, assim como o Vale do Paraíba do Sul, é sedimentar, só que é um sedimentar bem recente, a cenozoica, a bacia de São Paulo, e a bacia de Taubaté. Aqui eu vou descer, passar na depressão periférica. Aqui eu tenho cidades importantes, como Sorocaba, como Itu, como Rio Claro, Itu, terra do Varvito, Varvito de Itu, que evidencia antigas atividades glaciais naquela região. Região de Rio Claro, muito rica a produção ali, através desses argilitos, você tem uma produção muito forte do polo ceramista, Rio Claro, Santo Gertrudes, a região de Rio Claro, Santo Gertrudes, Corderópolis, Corderópolis também, muito forte nessa produção, até chegar aqui, nas escarpas que circulam a cuesta, a cuesta de Botucatu. Você reparou que eu coloquei o nome depressão periférica? Por que a gente fala depressão periférica? Um termo trazido aqui pelo Juradir Ross. Quando eu falo depressão periférica, coloquei aqui, ampliei para você, grandão. Depressão periférica é a depressão que está na periferia da bacia sedimentar. Aqui você tem a estrutura da bacia sedimentar, aqui você tem essa periferia. Essa é a famosa depressão periférica, periferia da bacia, da borda oeste, e a borda oeste, essa é a borda leste da bacia do Paraná. O nome completo é esse, tá? Depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná, ou depressão periférica paulista. Aqui, repararam que eu coloquei vulcanismo aqui? Porque nessa região da bacia do Paraná, lá na Era Mesozoica, entre o Jurássico e o Cretáceo, naquele momento, você teve a ruptura, a fragmentação de Gondwana, quando você teve a abertura do Atlântico Sul. E nesse momento, inúmeras fraturas, falhamentos, proporcionaram a ascensão do magma até a superfície. E essa lava foi, resfriou, dando origem ao basalto. Aqui nós temos os famosos derrames basálticos. E é intercalado, tá? São camadas de arenito, camadas de basalto, camadas de arenito, evidenciando antigas atividades vulcânicas, desérticas, vulcânicas, lacustres, desérticas, e por aí vai. Porque a presença do arenito indica que no passado teve muita areia. Ambientes litorâneos, ambientes lacustres, ambientes desérticos. E a presença do basalto evidencia atividades vulcânicas do passado. E tudo isso você encontra aqui nessa bacia sedimentar. Só que nas áreas que esse basalto está aflorado, ele vai gerar uma proteção diferenciada, sim. Ele é mais resistente à erosão. Então a erosão aqui, ela vai pegar mais firme, vai conseguir escavar mais, e aqui menos. E aí vai dar origem a essa forma de relevo assimétrica. Estrutura sedimentar, levemente inclinada, forma assimétrica. Com a cor ninja aqui em cima. Qual o nome? As questas. Cuesta é uma forma de relevo associada à estrutura sedimentar, levemente inclinada, fruto de erosão diferencial. A erosão aqui é mais forte, a erosão aqui é menos forte. E aí você tem o quê? Você tem essa proteção dadas pelos basaltos, que vão formar a cor ninja da cuesta. Quando você vai na região de Brotas, região de Botucatu, você está bem aqui, nessa transição da depressão para o planalto ocidental de São Paulo. O famoso oeste paulista. Lá, em alguns trechos, você tem o afloramento desse basalto, dando origem aos nitossolos, que antigamente eram conhecidos como terra roxa, que para os parâmetros nacionais possuem a relativa fertilidade. E lá você encontra também muito arenito. O arenito que é uma rocha sedimentar muito porosa, e a presença do arenito também está associada à formação dos aquíferos. Essa é a região do famoso sistema de aquíferos do Guarani. Está vendo? A característica que eu peguei aqui, eu estou esplanando aqui. Planície aqui, planície próxima ao Rio Paraná. O resto são planaltos, planalto ocidental paulista, depressões, como a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná, depressão periférica paulista, planaltos cristalinos, como é o caso da Serra do Mar, e a planície costeira. Aí está o perfil de São Paulo. Visão de cima, fiz um corte, o corte está aqui. O de baixo, muito importante nos seus estudos sobre o Nordeste. Alô, pessoal do Nordeste, aquele abraço, estamos juntos, hein? Aqui eu vou sair do litoral nordestino, onde eu tenho planícies costeiras, as praias, e tenho também formas sedimentares, os famosos tabuleiros litorâneos, que quando chegam na beirinha do mar, formam as lindíssimas falésias sedimentares do Nordeste. Vou cruzar aqui o planalto cristalino, o planalto do Boboreno, aí eu caio na depressão marginal sertaneja. Olha a diferença, hein? A periférica pega a periferia da bacia, a depressão periférica pega um contato sedimentar e cristalino. A depressão marginal, ela está exclusivamente em áreas cristalinas. A depressão onde fica o sertão é a depressão marginal sertaneja. Aí eu cruzo essa área sedimentar, e aqui eu tenho os famosos planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba. E a planície do Parnaíba, lá próximo ao rio. O rio Parnaíba que vai desaguar no litoral piauiense, e lá vai formar um dos maiores deltas do planeta, o delta do Parnaíba. O litoral do Piauí, apesar de curtinho, tem um delta enorme, uma região turisticamente muito forte, que é o delta do rio Parnaíba. Recapitulando o que nós estamos estudando aqui, planície, planície, planaltos, depressões, planaltos. Nesse caso, depressão marginal, onde fica o sertão, depressão periférica. E essa depressão marginal, onde fica o sertão, interessante, que ela tem aquela área do borborema, mais a leste, o borborema não é o único responsável, o exclusivo responsável, pela presença do clima semiárido. Tem outros fatores, mas isso aí, na próxima aula, eu vou trazer para vocês, para a gente discutir o clima semiárido. Então, quando nós falamos de relevo no Brasil, é ter essa noção, que é um relevo de baixa altimetria, em função da estrutura sobre a qual ele ocorre. É um relevo que já teve várias classificações, as três mais importantes, Haroldo, Aziz e a atual, o Jurandir Ross. Que introduz o conceito de depressão. E é um relevo que também, você pode resumir com esses cortes topográficos, geomofológicos, que eu fiz aqui. O interessante é que as áreas de planície, na sua prova, podem aparecer com o nome de deposição quaternária. E aí, nós temos áreas marcantes de deposições quaternárias no Brasil. O que é quaternária? Deposição recente. Cita aí pra gente as principais áreas quaternárias do Brasil. Aqui, ó. Planície do Rio Amazonas. A Ilha de Marajó. Terra Negra já teve lá na Ilha de Marajó. Uma área sedimentar muito grande na foz do Rio Amazonas. Gravamos um vídeo lá bacana, sobre a questão dos búfalos em Marajó. Depois confira aí. A Ilha do Bananal, no Rio Araguaia. Já estivemos também no Rio Araguaia. Fizemos um vídeo sobre planície, lá no Rio Araguaia. Pantanal, que em breve visitaremos. Pantanal-Mato-Grossense é uma grande área quaternária no Brasil. Restinga, que nós já estivemos lá, Lagoa dos Patos, Lagoa Mirim. Uma área quaternária também muito famosa. E as planícies costeiras, as praias ao longo do território brasileiro. Planície restrita, predomínio de planaltos e depressões. Já a morfologia é aqui no Terra Negra. Um abraço. Até a próxima. Fui!